Você entrou na minha vida de gafete E me pegou o equipamento sem querer Amadorou pra não sentir novamente Mudou chamar pra saudade e não sofrer Aí você sempre me deu nessa parqueza Fez o seu jogo de amor e sedução Entrou no jogo pra ganhar, virou na mesa E como prêmio conquistou meu coração E será que você chegar a ser todo inocido Fazendo tudo pra ganhar o meu carinho Fazendo tudo pra ganhar o meu amor E encontrou a porta aberta, sem terror e sem tramela E no meu peito a cicatriz com o nome dela Aí você apostou em mim e aí que só vai cantar E como prêmio conquistou meu coração Fazendo tudo pra ganhar o meu carinho Fazendo tudo pra ganhar o meu amor E encontrou a porta aberta, sem terror e sem tramela E no meu peito a cicatriz com o nome dela Aí você apostou em mim e ganhou Música 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 Legenda por Sônia Ruberti